eu posso ler o artigo pra você eu vou ler o artigo veja que o Orlando tá tentando tá tentando ler o artigo da porra da lei e toda hora que o Orlando nessas duas horas e meia de live toda hora que ele fala vamos ler a lei o Arthur desconversa ele leva o debate pra outro lado porque isso daí é uma das táticas mais podres do direitismo da ideologia direitista eles querem manipular o debate através da mentira e da mudança de eixo de discurso por quê? porque eles não querem discutir aquilo que eles sabem que eles estão errados é assim que eles agem você tá tão sem argumento que você vai citar porra, você tá tão sem argumento do projeto de lei que você vai citar o projeto de lei Orlando aí ó, que você vai citar a Ucrânia olha como o liberal fica ele dói você vê, ele fala eu vou ler vamos pegar vamos recapitular aqui ó ele fala eu vou ler o artigo ele fala eu vou ler o artigo da lei como ler o artigo implicaria neste verme entrando em contradição e não tendo o que falar ele apela pra tática do espantalho ele pega e fala porra, velho você vai falar de Ucrânia, cara nós estamos aqui num debate sabe, tão pá e cara, sério mesmo você que é um cara ele vai elogiar você que é IP repare opa repare nisso tá vendo só? cadê o texto? ele conseguiu uma bomba de fumaça tá? é uma bomba de fumaça verme eu vou ler o meu facebook no meu youtube no canal grande que não é um facebook eu não quero que meu filho seja grãs de novo quem é que vai decidir se isso é potencialmente legal ou não? diga quem vai avaliar isso? a plataforma é editada eu tô vendo você tá vendo o problema está aí bicho a plataforma vai falar eu não quero esse discurso porque um eu não ganho grana com isso já é problema demais número dois opa eu ganho a grana com isso alguém tá defendendo é a fórmula é a grana ao contrário eu tô falando que as motivações financeiras da plataforma nós atingem e eu quero me proteger disso de novo segundo ponto eu não quero ter risco com a justiça então eu vou tirar esse discurso ponto aqui a gente vai fazer uma pausa é a quem a que mestre serve este verme e o grupo de vermes ao qual ele representa qual é o grupo qual é o grupo que eles representam quais são os interesses bom aí a gente vai ter que mudar de aba a gente vai sair da live e entrar nessa daqui aqui é o projeto de lei tá e como eu expliquei no começo da live como é que funciona você faz um projeto esse projeto é remendado as pessoas discutem os remendos e aí o remendado pronto fica aqui e aí você apresenta pra votação resumindo bem porquinhamente é assim que funciona esse daqui é o projeto inteiro a gente lê o projeto que chama substitutivo que são com as emendas e tudo mais mas agora eu quero passear com vocês pelas emendas tá como é que a gente vê isso então ó esse site é o site da câmara se vocês quiserem o site é este daqui no chat no site vocês vão procurar aqui embaixo emendas ao projeto 85 emendas emendas apresentadas e aqui vocês podem ver quem propôs as emendas e quais são as emendas que foram propostas por que que é importante isso? porque eu separei algumas pra gente ver pra gente entender que senhores essas pessoas servem esses direitistas canalhas servem vamos começar com inusitadamente com o Alexandre Frota vamos ver o Alexandre Frota propõe então uma emenda a lei a gente lê o projeto de lei né então aqui o Alexandre Frota propõe uma emenda ele fala olha tem um artigo 9 né qual é o artigo 9 vamos ver na lei artigo 9 tudo o lugar certo então vamos lá artigo 9 aos provedores deverão conceder na forma de pipipipipopopopopopopopou mediante acesso aos dados que contribuam para a detecção identificação e compreensão dos riscos sistêmicos gerados pelos provedores Bom, o Frota propõe o seguinte, no artigo 9, os relatórios que vão ser feitos devem conter informação sobre esse número de usuários que acessam os provedores, tal, é maior do que 10 milhões, e os provedores deverão, no contexto de evolução, desenvolver indicativos ou índices de intervenção ativas em contas, esse contexto já parece bom, né? E é bom mesmo, essa entrada que o Frota coloca é muito boa, os dados e relatórios publicados devem ser disponibilizados com padrões tecnológicos abertos, tá ótimo, o Frota deu uma goleada boa aqui, tá? Aí vamos ver, tem esse outro daqui, que é da Maria do Rosário, né, que o direitista gosta tanto de bater, desse é o artigo 28 do substitutivo, a seguinte redação, vamos ver o artigo 28? O provedor que ofereça publicidade da plataforma deve disponibilizar mecanismos para fornecer aos usuários informações históricas dos conteúdos publicitários, com os quais a conta teve contatos nos últimos seis meses, detalhando informações a respeito dos critérios e procedimentos utilizados para perfilamento que foram aplicados em cada caso. Maria do Rosário sugere o seguinte, aliás é 28, né, eu coloquei certo, né, 28, é, e ela diz, é vedada toda a forma de publicidade de usuário direcionada ou que vise a ampliação de seu alcance para usuários crianças, no termo da regulação. Perfeito. Perfeito. Entendem como funciona a emenda? Então é assim, o parlamentar, ele lê a lei e ele fala, olha, tem um lugar aqui que eu acho que podia inserir esse negócio, e aí ele justifica o porquê. É, bota, embasamento e coisa e tal, tá, Maria do Rosário, com muito orgulho. É, tô mostrando errado, tá, Maria do Rosário, com muito orgulho, né, tá aqui, ó. É vedada toda a forma de publicidade de usuário direcionado ou que vise a ampliação de seu alcance para usuários crianças no termo da regulação. Bom, não é, chat? O que vocês acham? Agora vamos dar uma olhada no próximo, que eu separei pra gente? Não, não é esse, eu quero primeiro o outro. Deixa eu ver esse aqui de quem é. Maria do Rosário, não, eu quero. Erika Hilton. Opa, link errado, quero dar a Erika Hilton. Substitutivo ao projeto de lei da Erika Hilton. Artigo 26. Vamos lá no artigo 26? Os provedores que ofereçam publicidade de plataforma devem identificá-la, a propaganda, né, publicidade, de modo que o usuário responsável pelo impulsionamento ou anunciantes sejam identificados. Então, assim, quem é o responsável pelo impulsionamento dessa publicação que diz que vacina mata? Quem é o responsável pelo anúncio de um remédio que não é eficaz para o tratamento de uma doença pandêmica? Quem é o responsável? Quem é o cantor? Quem é que está financiando isso? Então, as plataformas são responsáveis com alguns capítulos, alguns parágrafos. Os provedores devem oferecer informações pertinentes, direto e facilmente acessíveis, a partir do anúncio publicitário, sobre os principais parâmetros utilizados para adermitar, blá, 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 blá. O disposto no capo te aplica-se, inclusive, às plataformas de publicidade, blá, 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 blá. Os provedores devem oferecer mecanismos para que a publicidade de usuários seja informada publicamente, os mais usuários. Os provedores e plataformas de publicidade programática deverão apresentar informações atualizadas ao menos semestralmente, então a cada seis meses, de relatório, que contenham todo o repositório de anúncios e conteúdos impulsionados, incluir a íntegra dos conteúdos e informações que permitem a identificação responsável pelo pagamento, características que a geração de audiência é contratada, e o número total de destinatários alcançados, além de critérios adicionais específicos a ser estipulados em regulamentação. Ou seja, aquele cara lá postou uma mensagem de cunho golpista. Bom, a plataforma tem que dizer quem ele é, quanto que ele pagou para impulsionar e qual foi o público-alvo. E como que a plataforma escolheu esse público? Isso não é transparência, chat? Para mim parece. Para mim parece transparência. Normal. Que, aliás, um governo de direita pode muito bem pegar essa lei e pode fazer o contrário em cima da gente. Se parar para pensar, né? Porque aí a plataforma também vai ser obrigada a dizer quem é que está impulsionando, por exemplo, sei lá, o post da soberana. A impulsionando a 247. A gente está careca de saber que a Brasil 247 é um anexo do PT. Aliás, a 247 nem tanto, né? O DCM. O DCM é um anexo do PT. Então, assim, por lei vai ter que dizer, olha, esse post foi patrocinado, foi pago pelo dinheiro do fulano. Aí você vai ver quem é fulano. Ah, é o assessor do deputado. Ah! Enfim. Então, e o quinto. As informações que trata o quarto devem ser disponibilizadas com padrões tecnológicos abertos. Ou seja, tem que mostrar aberto, amigo. Como é que funciona esse algoritmo aí? Que permita a comunicação, acessibilidade e interoperabilidade das aplicações de base de dados. Então, assim, aberto. Uma planilha em PDF. Uma planilha em CSV. Uma planilha que você pode pegar e jogar num aplicativo de planilha e tabelar. Para transformar em relatório. E pá, e pá. Não adianta mostrar num app, num aplicativo, que não tem como pegar a informação e fazer uma mineração de dados. Que aí não é público o negócio. Então, assim, vocês estão vendo alguma coisa de errado? Não, né? Tudo bem organizado. Aí é suspeito. Não, suspeito assim. Não, se você for parar para ver, tá ok. Esse artigo tá ok. Ele pode ser usado contra a direita, contra a esquerda. Se o governo for de direita, pode. Vamos ser sinceros. Pode. Mas na atual, aí de novo, o problema é a social-democracia. Porque a social-democracia transforma algo que é importante em urgente. Como é urgente, não dá tempo de debater direito. E aí, faz do jeito que tá. Do jeito que tá, é bom para coibir a nossa emergência. Que é parar com o discurso nazista. Que é parar com o impulsionamento golpista. Pra isso, tá ótimo esse artigo aqui. Tá ótimo. Não tem o que tirar. Porque aí a empresa vai ser responsável por aquilo. Ela vai precisar, vai prestar conta. O jornal precisa prestar conta. O açougue precisa prestar conta pra Anvisa. Por que que a plataforma não precisa prestar conta? Do impulsionamento. Tá? Vamos lá. A Érica propôs o seguinte. Mudança no artigo 4º. Os provedores e as plataformas de publicidade programática deverão apresentar informações atualizadas diariamente. Porque seis meses é tempo demais, irmão. Seis meses, os bolsonaristas foram lá invadir o Congresso, irmão. Tem que ser todo dia. No máximo, toda semana de relatório. Porque na hora que acontecer, você tem que pegar pra filtrar e tem que pegar pra trabalhar em cima. Tem que pegar pra botar a Polícia Federal pra cima de quem tem que fiscalizar. Tem que ser mais regular do que isso. Então, assim, ela sugere essa modificação. Né? É a emenda que ela propõe. Agora, o que que o canalha do MBL propõe? Coisa que eu deixei pro último. Alexandre Frota, e pá, e pá. Aqui. Ó o defensor da liberdade. Ó, o emérito gamer, defensor das liberdades. Deputado. Senhor deputado, aqui em Cataguinho. Tá? Primeiro. Ele quer mudar o artigo 5º. Segundo, mas o que nos importa mesmo, é o artigo 26. O 26 é esse que a gente acabou de ler. Olha que malandro. Ele propõe remover o artigo 4º e o parágrafo 5º. Parágrafo 4º e 5º foram os que eu acabei de ler pra vocês. Que obrigam as empresas a prover relatório. Na prática, o que o Kim tá fazendo, e o que o Arthur canalha do Val faz, é blindar essas empresas de escrutínio público. O Kim Kataguiri tá querendo que se suprima. Vamos de novo? Ele tá querendo que se suprima. Que se remova. Esse dispositivo legal, que garante a transparência. Ele tá querendo remover os dispositivos que garantem a transparência das plataformas. Arthur canalha do mal. Você entende por que eu fico revoltado? Porque essa gente, no fim do dia, sabe que mestre que eles servem. Eles estão servindo o grande mercado. Eles estão servindo o grande capital. E se vocês que estão me acompanhando até agora, tiverem mais um pouco de paciência. Vocês vão ver comigo de onde que vem essa ideologia direitista nefasta nos Estados Unidos. Começa com um cara chamado Rush Limbaugh. Ele é que começa com essa ideologia nefasta. Que infesta esses coletivos direitistas. Ele e depois, mais pra frente, os irmãos Koch. A gente vai ver também isso daqui a pouco. Aguenta aí, patriotas. Mais 72 horas e a gente chega lá. Mas não é isso. Chat, agora eu quero a reação de vocês também. Eu devia ter preparado uma mesa de som aqui. Eles botando o barulho. Porque, cara, eu acho muito canalha. É muito canalha. Eles estão pregando a liberdade. Mas a liberdade de quem? O MBL? Esse pessoal aqui pra ficar bonito em corte, hein? O Kim Kataguiri tá reclamando que vai podar as liberdades. Esse projeto de lei vai podar as liberdades. Mas ele, ele cria uma emenda que tira transparência da lei. Ele cria na prática uma emenda que visa blindar os criminosos das plataformas. Porque se a plataforma não providenciar um relatório, não tem como a gente saber quem é que financiou quem. Canalha. Canalha. Canalha que nem esse cara aí. O calvo, o calvo, o calvo da Ucrânia. Canalha. Porque eles sabem disso. No fim do dia eles sabem disso. Como a gente viu, esse negócio, aliás, o áudio da Ucrânia é legal pra exemplificar isso. Porque o que ele disse ali, não, porque aquilo lá foi tirado de contexto, foi uma conversa privada. Vocês conseguem imaginar comigo que tipo de conversa privada que o Kim Kataguiri, o Arthur Duval e o Renan dos Santos tem? Porque a pública a gente sabe, a pública a gente vê sobre política. E a conversa privada sobre política deles? Se aquele é o teor de conversa privada envolvendo sexo, vocês conseguem imaginar o tipo de conversa privada que eles têm envolvendo política e políticas públicas e leis? E eu consigo. E eu consigo imaginar. E é o que eu digo, todo liberal é um fascista de férias. Vou ter que almoçar com meus sobres do Bolsonaro. Putz, boa sorte, Lorde. A gente tem que aprender a conversar com essas pessoas, tem que tentar resgatar essas pessoas. A gente tem que tentar resgatar urgentemente essas pessoas. Urgente. Porque se for depender do PT, se for depender do PSOL, se for depender do PCB, se for depender de qualquer partido, cara, nós não vamos resgatar ninguém. Em 2026 nós vamos ter alguém pior que o Bolsonaro. E a depender do PT, nós não vamos nem ter o Flávio Dino, nem o Silvio Almeida e nem ninguém decente pra presidente. Nós vamos ter Lula de novo ou a Janja. Deus me livre que seja um dos dois. Mas se depender deles, ó, se depender deles pra chegar nesses bolsonaristas e resgatá-los, nós vamos esperar sentado. Nós vamos esperar até chegar o próximo fascista. Porque é isso que eles fazem. A social-democracia faz isso. A social-democracia, ela, pela conciliação, ela abre caminho pro fascismo. Porque ela acredita que ela vai conseguir resolver as coisas conciliando e não há como conciliar classes. Não há. A classe dominante sempre, sempre, vai dominar os meios de produção e sempre vai fazer com que o sistema permita que ela domine esses meios. Não há conciliação possível. A conciliação, a única conciliação, acaba levando ao nazismo, ao fascismo. Historicamente é o que aconteceu e acontece em todos os lugares do mundo até hoje. Olha lá a França. A França lá, o pessoal pegando fogo, queimando o Citroën lá. E mesmo assim, passou a lei. Olha a Alemanha, conciliação, Angela Merkel, com tanto tempo, tal, e não sei o que. E agora você tem manifestação nazista. Na Alemanha. Com o partido nazista. Que não se chama partido nazista. Claro, chama... Como é que é? AFD. Como é que é? Allianz? Não é Allianz. Eu não lembro como é que é o AF. Então é Allianz pela Alemanha. É isso. Social democracia leva a isso. Inevitavelmente. Só mais setenta. Liberdade, para quem me pergunta. Liberdade nas liberadas. Faz liberdade. É. É isso. É essa a liberdade, Mortis. Essa é a liberdade que o liberal quer. Essa é a liberdade que leva... Leva a morte. Você ser livre para a morte. Então é isso. Esse daqui é o canal. Eu queria mostrar. Eu queria muito mostrar isso aqui na live com vocês. Para desmascarar. Porque enquanto ele está falando. Não. E vai tirar liberdades. Eles estão tirando transparência. E eu só li uma emenda. Eu não vou ler as outras com vocês. Eu só vou deixar de curiosidade. Ó. Aqui. No... No site. Vocês podem ver. O Kim Kataguir não propôs só uma emenda, não. Tá? Ele não propôs uma emenda, não. Vamos ver aqui. Ó. Aqui dizem sete. Oito. Na verdade... Não, oito. Não, sete, né? Mais três, quatro, cinco, seis, sete. É. Sete emendas. Suprimindo. Suprimindo os mecanismos de transparência. Suprimindo. O órgão regulador. Tá? Então, assim. Eles têm um mestre. Eles têm um senhor. E eles... Esse senhor... Ele se chama Estados Unidos da América. Esse senhor se chama Grande Capital. Só que eles têm vergonha de admitir isso, né? Porque aí o senhor deles é a liberdade. Antes se assumissem. Porque não seria tão canalha. Da parte deles. Amém? Amém, pessoal? Meus vizinhos devem estar me adorando. Eu falando assim alto. Ainda bem que meus vizinhos estão tudo velhos e tudo surdo. Aí não vão se incomodar tanto. Mas, olha, não é só isso. A parte da live... A parte do react do Mamãe Falei é essa. Então, se você que aqui está só queria ver isso, eu agradeço. Mas fica aqui mais um pouco. Porque agora a gente vai ver de onde surge o MEPL, de onde surge a pauta deles e como que a gente chegou na Jovem Pan aqui. De onde veio a Jovem Pan? A Jovem Pan não é uma abstração. O discurso fascistoide da Jovem Pan e da mídia direitista não é uma abstração. Ele tem método. E ele tem financiadores. E a gente vai descobrir quem eles são agora.